Depois de conversar com o Christian da AbleGamers, a gente conversa aqui também com o Fabrício, ele é streamer, também trabalha na AbleGamers. Fabrício, você pode contar um pouco da sua história, da sua experiência enquanto PCD, voltar a jogar? Bom, eu comecei a jogar bem novinho, porque eu era uma criança que eu ficava muito em casa, isolada das outras crianças, não por opção, mas porque as outras crianças não queriam muito brincar comigo. E aí eu comecei a jogar videogame, e através dos games eu comecei a ter uma ferramenta de conexão com as pessoas. Eu chegava nas crianças, eu já tinha assunto, as crianças viam que eu era igual a elas, que eu jogava igual a elas, então isso já começou a despertar uma paixão muito grande em mim. E conforme foi passando os anos, eu fui me aperfeiçoando cada vez mais em diferentes estilos de jogos, apesar de minha paixão ser jogos de corrida, e através dos games eu acabei realizando um sonho, que era de ser um piloto, eu sempre sonhei de ser um piloto de corrida, e não pude ser na vida real, mas dentro dos games eu acabei me tornando um piloto reconhecido, hoje várias pessoas me conhecem aí, pelo meu trabalho com jogos de corrida, e aí quando eu conheci a Able Gamers, que o Christian me apresentou o que era o projeto, eu vi o potencial de poder fazer com outras pessoas aquilo que o videogame fez comigo. Então eu falei, cara, conta comigo, eu entrei como membro fundador também da Able Gamers Brasil, e eu tenho muito orgulho de poder fazer parte dessa equipe. Muito bom, o videogame é pra todo mundo, galera, sem frescura, independente da raça, cor, gênero, deficiência, enfim. Obrigada, Fabrício. Tem redes sociais a Able Gamers? Seu canal também? A Able Gamers, pra quem quiser procurar, é Able Gamers Brasil nas redes sociais, e minha rede social é FabrícioSDW, S de sapo, D de dado, e W, FabrícioSDW, em todas as redes sociais. Sigam lá o Fabrício no Instagram, no TikTok, no Twitter, que não é mais Twitter. Obrigada, Fabrício, bom evento aí pra você. Valeu, obrigada. Obrigada.